Obrigado, Ricardo Boa noite a todos Só peço que vocês confirmem se estão me escutando bem, para eu dar seguimento Tá sim, Eduardo Tá perfeito Bom, então boa noite a todos É um grande prazer estar aqui com todos vocês, sábado à noite compartilhando esse momento Agradeço Ricardo pelo convite e parabenizo também pela iniciativa iniciativa extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, discutir em diversos aspectos, diversas áreas de atuação, o papel do profissional de educação física, mais especificamente aquele que trabalha na ciência de atividade física e do esporte, em diversas áreas desse momento da pandemia Covid-19, então acho extremamente oportuno extremamente oportuno essa discussão, essas discussões que estão acontecendo acontecendo ao longo aí desse período que vai do dia 10 começou ontem até o dia 30 de julho Então agradeço e é um grande prazer estar dividindo aqui a sessão com você e com e com Tiago, né Bom, então hoje eu vou falar sobre o impacto negativo da alteração do comportamento do movimento de idosos durante a pandemia Covid-19, né Então, colocando atualizando a pandemia Covid-19 em números, né Então isso é um dado que eu peguei agora pela tarde né, sobre a situação mundial da pandemia, né Brasil com quase 70 mil mortos 1 milhão e 755 mil casos né, e no mundo já se passa de 500 mil casos 500 mil mortes, né, mais de 12 milhões de casos confirmados e nas últimas 24 horas quase 220 mil novos casos Então esse é o cenário extremamente atípico que a gente está vivendo na história do do mundo recente, né vamos dizer assim Então, basicamente eu vou centrar a minha fala em quatro aspectos Então, comportamento de movimento que é tentar caracterizar o que seria comportamento de movimento algumas características do comportamento de movimento de idosos, né Vou falar sobre o comportamento de movimento de idosos durante a pandemia e aí, mais especificamente eu vou apresentar dados de um estudo que a gente acabou de finalizar estudo EXA né, sobre comportamento de movimento antes e durante a pandemia Covid-19 em idosos e trazer algumas medidas domiciliares que podem atenuar o comportamento de movimento de risco em idosos e aí a gente vai entender o que seria esse comportamento de movimento de risco Então, só uma figura geral pra gente entender Então, assim muito se discute sobre o impacto da pandemia sobre os níveis de atividade física da população Então, é importante a gente ter uma ideia quais eram os níveis de atividade física da população pré-pandemia Então, isso aqui é um trabalho recente em 2018 mostrando essa perspectiva tendências de níveis insuficientes de atividade física no mundo um estudo com quase 2 milhões de pessoas 358 estudos Então, de uma forma geral um quarto da população mundial é inativa fisicamente ou seja, não atende pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa e aí as mulheres são mais inativas do que os homens Então, por volta de 32% das mulheres e 23,4% dos homens Esse cenário ele se repete em países de baixa renda de moderada renda e de alta renda Então, percebam que sempre as mulheres têm aparecido como mais inativas do que os homens No Brasil esse cenário é um pouco pior Então, a gente tem que 40% dos homens são adultos incluindo os idosos são inativos fisicamente e quase 55% das mulheres não atendem as recomendações É importante destacar que nesses últimos 15 anos o Brasil involuiu ou seja, mais pessoas se tornaram fisicamente inativas Bom, por que que isso é importante? Então, se a gente considerar as pessoas que atendem as recomendações de atividade física para a saúde e aí seriam os 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 vigorosa e pelo menos duas vezes por semana de exercício resistido O que acontece do ponto de vista de proteção contra mortalidade por todas as causas e por causas específicas Esse é um estudo de segmento com quase 500 mil pessoas nos Estados Unidos acabou de ser publicado no British Medical Journal mostrando que aquelas pessoas que atendem as recomendações de exercício aeróbico e de exercício resistido elas têm uma mortalidade por todas as causas por causas cardiovasculares por câncer e por doença respiratória a doença crônica do respiratório do trato inferior uma incidência uma taxa de mortalidade bem menor do que aquelas que não cumprem nada e aquelas que só cumprem as recomendações de exercício resistido também de alguma forma estão protegidas e só cumprem as recomendações de exercício aeróbico também estão mais protegidas comparando aquelas que não cumprem nada interessante é que essas associações são ainda mais fortes para os idosos ou seja os idosos que cumprem ambas as recomendações de exercício resistido e exercício aeróbico têm um nível de proteção ainda maior contra todas essas doenças aqui agora é importante que a gente coloque que apenas uma quantidade muito pequena de pessoas atinja essa recomendação de tanto exercício aeróbico quanto exercício resistido apenas 16% dessa população investigada o que é muito baixo e é o que a gente já sabe bom entretanto comportamento de movimento é algo mais amplo do que pura e simplesmente atender a recomendação de atividade física moderada e vigorosa seja exercício resistido seja exercício aeróbico então esse trabalho 2017 é um trabalho importante tentando trazer conceitos para que a gente possa compreender melhor esses comportamentos de movimento e não movimento ao longo do dia o dia tem 24 horas e a partir dessas 24 horas a gente consegue ter padrões diferentes de comportamento de movimento e não movimento então a gente tem o sono que são atividades com gasto de aproximadamente 1 MET independente se na posição sentada, reclinada ou deitada comportamento sedentário que seria comportamento sedentário seria aquelas atividades realizadas em posição deitada, reclinada ou sentada com gasto de energia muito baixo então 1.5 equivalentes metabólicos ou menos e as atividades físicas que podem estar no domínio leve desculpa na intensidade leve na intensidade moderada e na intensidade vigorosa são aquelas atividades realizadas acima de 1.5 equivalentes metabólicos isso em outras posições ou na posição em pé sentada reclinada ou até deitada então esse é um padrão de comportamento de movimento isso seria o comportamento de movimento e não movimento dentro das 24 horas que aí alguns trabalhos têm surgido avaliando isso de uma forma mais ampla e não pura e simplesmente o tempo que se gasta em atividade física moderada e vigorosa então em termos práticos durante a vigília a gente tem esse contínuo do movimento né que vai desde as atividades em comportamento sedentário né aqui uma atividade bem comum né do idoso em comportamento sedentário sentado na calçada conversando com alguém observando as atividades leves que vão de 1 a 3 equivalentes metabólicos como por exemplo tomar banho se enxugar lavar prato né as atividades moderadas entre 3 e 6 equivalentes metabólicos uma caminhada um pouco mais rápido né um exercício que o sujeito aumenta um pouco a frequência respiratória e a frequência cardíaca e as atividades vigorosas lembrando que esse contínuo do movimento não necessariamente ele tá só no lazer ou como forma de exercício ele tá no domínio do transporte as atividades domésticas ocupacionais e do lazer e aí inclui as práticas de exercício físico as práticas esportivas e por aí vai né bom um ponto importante que eu queria trazer pra pra colocar pra todos isso vai nos ajudar na discussão é que hoje se tem discutido o uso dos termos comportamento sedentário e inatividade física né então a inatividade física se tem discutido pra se tentar padronizar a utilização pra aqueles indivíduos que não atingem as recomendações de atividade física moderada e vigorosa né que são as que estão nas principais diretrizes de atividade física pra saúde então o sujeito inativo fisicamente seria aquele que não atinge pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana e aqueles indivíduos muito sedentários ou com alto comportamento sedentário são aqueles que despendem uma quantidade muito grande de horas por dia em comportamento sedentário né em posição sentada inclinada ou deitada com gasto energético de 1.5 metros ou menos né e aí isso é interessante porque a gente pode ter vários perfis do ponto de vista de comportamento e movimento então por exemplo a gente pode ter aquele perfil de comportamento e movimento dito mais saudável né considerando os dados que a gente conhece hoje e seriam aqueles sujeitos fisicamente ativos ou seja que fazem lá os 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa e tem um baixo comportamento sedentário ao longo do dia né geralmente abaixo de 4 horas de comportamento sedentário e tem aquele perfil mais que não seria que seria menos saudável vamos dizer assim que são sujeitos que não cumprem as atividades de atividade física moderada vigorosa recomendadas né pelas diretrizes e ainda apresentam um alto comportamento sedentário ao longo do dia né aqueles sujeitos que não fazem nada e ainda passam lá 8, 10, 12 horas por dia em comportamento sedentário né trabalhando no escritório por exemplo assistindo televisão e outras atividades sedentárias e a gente tem esses perfis intermediários né o sujeito ativo mas que apresenta alto comportamento sedentário e o inativo que apresenta baixo comportamento sedentário por exemplo aquele sujeito que não faz exercício regularmente mas que trabalha em pé né com algum tipo de movimento né que não caracterizado como comportamento sedentário né e aí a gente entra numa discussão bem interessante né eu queria trazer um pouco aqui pra nossa conversa e olha o que é que se sabe hoje que o tempo em comportamento sedentário ele traz prejuízos diretos né sobre a saúde cardiovascular sobre a saúde metabólica né e impacta no maior nível de mortalidade embora os mecanismos para isso sejam menos conhecidos então a gente a gente tem estudos epidemiológicos importantes mostrando essa associação de tempo sedentário com desfechos de mortalidade eventos cardiovasculares e metabólicos a gente sabe também que a atividade física principalmente atividade física moderada e vigorosa ela tem um efeito direto contra a proteção desses desfechos cardiovasculares metabólicos inclusive de outras doenças como câncer como eu mostrei mais atrás no segundo ou no terceiro slide né e se tem discutido também o papel protetor da atividade física leve sobre esses desfechos embora os mecanismos sejam menos conhecidos né aqui a gente conhece a defesa física moderada e vigorosa aumenta a capacidade de cada inspiratória melhora a sensibilidade à insulina melhora o controle glicêmico de uma forma geral reduz pressão arterial reduz inflamação crônica de baixo grau e por aí vai né e aí tem um ponto bem interessante que é extremamente oportuno essa discussão é extremamente oportuno na sociedade que a gente vive hoje será que existe algum nível de atividade física que pode compensar os prejuízos do tempo sedentário essa é uma questão bastante pertinente né na sociedade que a gente vive hoje tendo em vista com o processo vamos dizer assim de automatização do trabalho por aí vai as pessoas têm gastado cada vez mais tempo em comportamento sedentário então o ponto é se eu fizer se eu fizer determinada quantidade ou intensidade de atividade física eu consigo ficar protegido contra os malefícios do tempo sedentário por exemplo eu que trabalho em escritório oito horas por dia sentado né então esse é um ponto de discussão eu vou apresentar alguns dados em relação a isso então esse trabalho ele é um é um trabalho bastante marcante assim na área que ele mostra que ele tenta responder exatamente essa pergunta né a atividade física atenua ou mesmo elimina né a associação negativa que se tem entre tempo sentado com mortalidade esse trabalho envolveu uma análise com mais de um milhão de pessoas e o que é que ele mostra o que é que essa o que é que essa o que é que essa meta análise de dados harmonizados mostra é aqui pra vocês terem uma ideia é são indivíduos extremamente ativos né muito ativos fisicamente indivíduos que fazem mais de 420 minutos de atividade física moderada vigorosa por semana tá e aqui tem esses indivíduos são muito ativos mas que gastam menos de 4 horas por dia sentado e aqui portanto baixo comportamento sedentário e aqui aqueles que gastam possuem alto comportamento sedentário né acima de 8 horas por dia aqui nós temos indivíduos que não fazem nada do ponto de vista de atividade física moderada e vigorosa e que são que gastam pouco tempo por dia em comportamento sedentário menos 4 horas e mais que 8 horas por dia da mesma forma aqui a gente tem pra o tempo de TV né então aqui mostrando indivíduos muito ativos que gastam pouco tempo de TV menos que 1 hora por dia e aqui muito tempo de TV mais que 5 horas por dia e aqui nós temos indivíduos inativos fisicamente com pouco tempo de TV menos de 1 hora por dia e mais do que 5 horas por dia o que é que essa figura mostra claramente veja nos indivíduos que são extremamente ativos fisicamente mais que 420 minutos de atividade física moderada e vigorosa por semana mesmo que ele tenha alto tempo sentado acima de 8 horas por dia ele não tem um risco maior de mortalidade né essa linha aqui tracejada não tá acima dessa linha tracejada mostra que não há um risco adicional né então ele tá protegido entretanto à medida que eu tenho que eu vou diminuindo o nível de atividade física né aqui eu tenho sujeitos ainda ativos ainda ativos mas menos do que esses que estão aqui do lado esquerdo e aqui os sujeitos inativos há uma relação né entre o tempo que se passa sentado e mortalidade né então quanto mais tempo se passa sentado maior a mortalidade aqui pro tempo de TV de forma interessante mesmo sujeitos sendo muito ativos fisicamente se ele passa mais que 5 horas por dia do tempo de TV ele diminui o risco de morte mas ele não elimina completamente né e aqui os sujeitos inativos fisicamente e que tem um alto tempo de TV por dia são aqueles que apresentam a maior taxa de mortalidade então no final das contas e aí porque o tempo de TV parece que o tempo de TV tem duas coisas que são piores que estão associadas aos malefícios do comportamento sedentário do tempo sentado quando você tá assistindo TV você quebra menos o comportamento sedentário você fica mais em tempo sedentário prolongado e geralmente o tempo de TV tá associado com alimentação inadequada né então o pior padrão de alimentação costumo brincar que quando se senta pra assistir TV geralmente não se come peito de frango com salada né então geralmente são alimentos mais ricos em gordura em açúcar e por aí vai né então isso tem um malefício né adicional bom mais recentemente esse trabalho mostra o mesmo padrão de comportamento né um estudo de segmento com cerca de 150 mil pessoas mostrando que aquelas que são muito ativas fisicamente mesmo tendo alto comportamento sedentário a mortalidade não é maior mas aqueles que são inativos e que tem um alto tempo sentado o nível de mortalidade a taxa de mortalidade é maior a gente pode adaptar essa informação pra uma melhor compreensão dessa forma né então assim indivíduos que são ativos fisicamente muito ativos se ele tem mesmo que ele tem um alto comportamento sedentário ou alto quantidade de olhos em comportamento sedentário o risco dele ele é atenuado reduzido ou até pode se eliminar esse risco de mortalidade porém para aqueles indivíduos que são inativos quanto mais tempo sentado mais tempo em comportamento sedentário maior o risco de mortalidade portanto essa interação entre tempo sentado e mortalidade quanto mais tempo sentado maior a mortalidade se dá principalmente naqueles sujeitos inativos fisicamente que então não teria uma espécie de proteção contra o alto comportamento sedentário bom dito isso eu vou falar de alguns dados de acelerometria então só para caracterizar rapidamente sobre a medida objetiva mais objetiva desse comportamento de movimento que é a medida por acelerometria basicamente o acelerometro é um sensor de movimento com três eixos que os indivíduos podem usar via de regra por uma semana para se caracterizar esse comportamento e movimento deles esses dados são capturados transferidos para um computador são analisados estou falando de uma forma bem simples aqui não é tão simples assim e aí se pode quantificar a quantidade de tempo em comportamento sedentário a quantidade de passos que o sujeito dá por dia e a quantidade de tempo que ele despende em atividade física leve moderada e vigorosa portanto a gente consegue ter um retrato vamos dizer assim mais objetivo do padrão de comportamento e movimento dos sujeitos e aí eu queria trazer para vocês já entrando no nosso segundo tópico como que é o padrão de comportamento e movimento de um sujeito idoso de pessoas com 60 anos ou mais e aqui eu trago dados de um estudo que nosso grupo fez em parceria com o grupo do professor Hassan o Psicofis e o grupo do professor Eduardo Fontes do NeuroX da UFRN os três grupos da UFRN que é o estudo CORE que nós finalizamos com 472 idosos entre 60 e 80 anos sem doença cardiovascular conhecida embora fosse critério de aceitação para o estudo ter diabetes hipertensão e por aí vai quase 270 com acelerômetro e o que a gente percebe é os idosos gastam isso uma avaliação de uma semana por volta de 64% do tempo deles em vigília em comportamento sedentário por volta de 11 horas por dia quase 7 mil passos 34% da vigília quase 6 horas em atividade física leve e por volta de 2% apenas do tempo em vigília correspondendo aproximadamente 20 minutos por dia em atividade física moderada e vigorosa e por volta de 13% do tempo em vigília assistindo TV né então esse dado eu trouxe os dados da nossa realidade da cidade natal então eles são semelhantes aos dados que a gente observa né em outras cidades do Brasil em outras populações de outros países né lembrando que em indivíduos acima de 80 anos e principalmente aqueles que tem alguma condição geriátrica como por exemplo sarcopenia ou pré-fragilidade ou mesmo fragilidade a tendência é que esse padrão de movimento seja pior no sentido de se ter um tempo gasto em comportamento sedentário maior na vigília né e um tempo em atividade física moderada e vigorosa ainda menor né além do número de passos bom então a pergunta é qual que é o impacto da pandemia sobre o comportamento de movimento de idosos então essa foi uma pergunta que a gente procurou fazer e que foi possível responder diante de uma realmente de uma coincidência que houve no estudo que nós estávamos tocando né quando essa pandemia se iniciou de uma forma mais importante no Brasil principalmente no Rio Grande do Norte então só pra deixar claro pra todo mundo eu fiz uma espécie de linha do tempo pra eu mostrar pra vocês como que se deu esse estudo que a gente conduziu recentemente que eu vou apresentar alguns dados pra vocês tá então o primeiro caso de covid-19 ele foi noticiado lá em 31 de dezembro em Wuhan na China o primeiro caso no Brasil em 26 de fevereiro no Rio Grande do Norte o primeiro caso foi notificado e confirmado no dia 12 de março né no dia 17 de março pra quem não é da UFRN né a UFRN soltou uma uma portaria suspendendo todas as atividades presenciais inclusive as atividades de pesquisa os estudos né e aí nós estávamos com o estudo EXA em andamento é um estudo que nosso laboratório conduz nosso grupo conduz junto com o grupo do professor Hassan e o grupo do professor Eduardo Fontes como eu falei anteriormente né que é o estudo EXA né basicamente o estudo EXA ele procura investigar o efeito de diferentes programas de exercício físico aeróbico então o exercício moderado contínuo intervalado e alto intensidade né em desfechos cardiovasculares metabólicos cognitivos cerebrais e comportamentais em idosos hipertensos né depois eu vou passar pra vocês aqui mais informações do estudo EXA que vocês podem buscar caso tenham interesse então nós suspendemos o estudo EXA no dia 18 de março né e os idosos à época eram 25 idosos envolvidos na segunda onda de intervenção né do estudo EXA eles tinham eles estavam pra entrar no estudo ou tinham até duas semanas de participação no estudo eles foram notificados né sobre a suspensão e passaram a ser acompanhados semanalmente com ligações telefônicas pelos membros pelos membros do nosso time de pesquisa né os alunos da UFRN de mestrado doutorado pós-doutorado e iniciação científica também com ligações semanais pra saber de sinais e sintomas se estavam com sinais e sintomas ou sintoma de covid né como estava o processo de distanciamento social e por aí vai bom é importante destacar que dentro desse contexto e se eu não estou enganado até o momento foram 24 decretos do governo estadual Rio Grande do Norte sobre o enfrentamento da covid dos quais dos quais vários tem impacto no comportamento de movimento principalmente aqueles que tratam da política de isolamento social isolamento social mais rígido né então dia 13 houve o primeiro decreto do governo sobre restrição de circulação né dia 17 outro decreto dia 19 o governo do Rio Grande do Norte decretou calamidade pública né mais um decreto sobre restrição e aí no dia 4 de junho houve o primeiro decreto de política de isolamento social mais rígido no estado do Rio Grande do Norte né e esse decreto direcionado principalmente a grupos de risco mais fortemente que incluindo os idosos e pessoas com doenças crônicas né que são os chamados grupos de risco e aí outros decretos aqui que tem que tem a ver com essa política então pra vocês terem uma ideia como eu falei anteriormente nós suspendemos o estudo ex no dia 18 de março né e naquele e houve esses vários decretos do governo antes da pandemia chegar os primeiros casos chegarem no estado do Rio Grande do Norte né nós tínhamos avaliados pra entrar no estudo ex 41 idosos né entre o dia 24 e 15 de março caracterização desses idosos e de comportamento de movimento também né por acelerometria e aí é nós suspendemos o estudo e fomos acompanhando esses idosos semanalmente e depois do processo de liberação do comitê de ética nós pedimos a liberação do comitê de ética nós reavaliamos esses idosos aqui no período entre o dia 1º e 10 de junho lembrando que no dia 4 de junho a política foi instaurada no Rio Grande do Norte a política de isolamento social mais rígida então de fato a gente reavaliou esses idosos no momento onde a política de isolamento social no Rio Grande do Norte era realmente mais rígida nós convidamos os 41 idosos para participarem do estudo que foram avaliados pré-pandemia 35 aceitaram e aí nós fizemos a reavaliação desses idosos por acelerometria no meio desse processo de distanciamento social da pandemia isso desenvolveu uma logística bastante trabalhosa então para vocês terem uma ideia os idosos receberam um acelerômetro em casa nós tivemos que contratariam uma empresa de motoboy para que pudessem fazer a entrega desses acelerômetros e buscar também garantindo assim a segurança dos idosos e aí portanto a situação epidemiológica à época pré-pandemia era 428 casos no Brasil um no Rio Grande do Norte e aí no momento que a gente reavaliou esses idosos depois de 75 dias da suspensão mais de 500 mil casos no Brasil e 8 mil casos no estado do Rio Grande do Norte então cenário epidemiológico extremamente diferente e também de política de isolamento social bom então aqui está o endereço que vocês podem encontrar no Rebec na plataforma de ensaios clínicos brasileiros estudo EXA as características então essa aqui essas são as características de comportamento e movimento dos idosos do estudo EXA antes da pandemia pré-pandemia são bem semelhantes àqueles resultados lá do estudo CORE que eram outros idosos não necessariamente só hipertensos então aqui 11 horas por dia de comportamento sedentado 67% do tempo 6 mil passos por dia o voto de 32% em atividade física leve 16 minutos por dia em atividade física moderada e vigorosa e aí o que é que aconteceu do ponto de vista de mudança de comportamento de movimento então isso aqui já são dados tratados então tudo que eu trago aqui são diferenças estatisticamente significativas eu trouxe dessa forma para facilitar o entendimento então analisando os dados de acelerometria e aí separando isso por semana e final de semana o que é que a gente observa uma redução principalmente no final de semana de atividade física moderada e vigorosa da atividade física leve número de passos por dia e comportamento sedentário basicamente o que a gente observa é uma redução mais discreta de atividade física moderada e vigorosa mas é importante a gente entender que ele só tinha 16 minutos de atividade moderada e vigorosa pré-pandemia então é uma redução percentualmente bastante drástica atividade física leve uma redução extremamente importante no final de semana quase uma hora por dia a menos de atividade física leve por volta de 1700 passos a menos por dia no final de semana e um aumento do comportamento sedentário por volta de uma hora por dia no final de semana e 20 minutos por dia nos dias da semana é importante destacar também que houve uma mudança não só no volume de atividade física e de comportamento sedentário mas também no padrão de comportamento sedentário então quando a gente olha o padrão isso aqui é são padrões de comportamento sedentário que indicam comportamento sedentário mais ininterrupto prolongado então períodos de comportamento sedentário por exemplo acima de 10 minutos ininterruptos de 30 minutos ininterruptos interrupções do comportamento sedentário acima de 1 minuto interrupções acima de 5 minutos e a frequência dessas interrupções né interrupções por hora o que a gente observa na semana é uma mudança menos drástica né só um aumento do período de comportamento sedentário prolongado né e uma diminuição da frequência de interrupções desse comportamento sedentário mas olha que interessante e que drástico na verdade no final de semana um aumento muito importante dos períodos acima de 10 minutos e 30 minutos uma queda no número de interrupções de pelo menos 1 minuto e 5 minutos 8 interrupções a menos por dia e 5 a menos acima de 5 minutos e também na frequência né então essas mudanças dão um retrato claro né de um padrão de comportamento de movimento de comportamento sedentário mas ininterrupto e prolongado que houve durante esse processo de pandemia né então se a gente for sumarizar e eu peço que vocês olhem aqui pro gráfico B do ponto de vista de realocação redistribuição de tempo né de comportamento de movimento a gente percebe que há um aumento desse comportamento sedentário e aí o aumento desse comportamento sedentário ele vem pela redistribuição né principalmente do nível do tempo gasto em atividade física leve e número de passos então aquilo que foi reduzido em termos de atividade física leve e número de passos é que tem um overlapping aí uma vamos dizer assim uma sobreposição ele saiu do tempo de atividade física leve e foi pro comportamento sedentário né além de uma discreta pelo menos em tempo redução do tempo em atividade física moderada e vigorosa então esse é um padrão muito ruim em termos de mudança de comportamento e movimento que a gente observou durante esse período da pandemia né e aí diante disso pessoal a gente tem várias evidências mostrando que esse padrão de movimento de comportamento e movimento que houve ele é ruim pra saúde e aí é ruim e aí tem um mix né algumas evidências né mostrando que esse mix aí de redução da atividade física moderada e vigorosa e comportamento sedentário e aumento do comportamento sedentário traz sérias consequências pra saúde né pra aptidão física e aumentando a chance de doença e aí as evidências vêm lá dos estudos clássicos lá da década de 50 com os motoristas de Londres mostrando que os motoristas de Londres comparado aos cobradores eles têm uma incidência de doença arterial coronariana maior e morte também em decorrência disso vou mostrar pra vocês os estudos com repouso prolongado no leito trazendo uma série de consequências negativas pra saúde né e os estudos com mais tempo sentado e redução do número de passos mais recentemente que a gente tem então só pra vocês terem uma ideia e aí eu trago é claro que o modelo que junta alta inatividade física com alto comportamento sedentário é um modelo mais agressivo do ponto de vista experimental mas pra vocês terem ideia do impacto que isso pode ter em termos de saúde e de capacidade física então esse esse é um estudo clássico Dallas Bed Rest Study de 1966 né esse estudo cinco jovens por volta de 20 anos ficaram 20 dias em repouso prolongado no leito em comportamento sedentário deitado eles só sentavam pra comer e ler e ficavam 10 minutos por dia fora da cama sem ficar em pé né ao final de 20 dias há uma redução de 26% da capacidade de casa expiratória consumo máximo de oxigênio né e essa alteração principalmente dos determinantes da capacidade de casa expiratória do VO2 máximo principalmente a alteração no débito cardíaco em função da redução drástica do volume sistólico né que ocorreu após 20 dias né então é uma redução bastante importante e aí pra vocês terem uma ideia do quão dramático isso é em termos de de perda de aptidão cardiovascular esses esses indivíduos foram investigados foram reavaliados 30 anos depois e 40 anos depois então quando eles foram avaliados 30 anos depois ainda assim a magnitude da perda da capacidade de casa expiratória após 20 minutos de repouso prolongado do leite ainda foi maior do que 30 anos de envelhecimento e após 40 anos né a magnitude da perda do VO2 foi semelhante a 40 anos de envelhecimento desses indivíduos né claro a gente tá falando do modelo de repouso prolongado do leite não é isso exatamente que tá acontecendo nessa magnitude nesse período mas é um modelo que que envolve uma redução drástica do comportamento do nível de atividade física moderada e vigorosa além do alto comportamento sedentário né então nos últimos tempos pessoal eu tô trazendo mais essa discussão sobre comportamento sedentário porque é um padrão que a gente observou de forma muito drástica nesse estudo agora né do do EXA e aí se tem discutido atualmente vários mecanismos pelos quais o comportamento sedentário pode estar associado a uma maior chance de doença cardiovascular então quando se passa muito tempo sentado e de forma ininterrupta há uma redução importante do fluxo sanguíneo de membros inferiores né essa redução do fluxo sanguíneo de membros inferiores reduz o estresse de cisalhamento sobre os vasos que altera a produção liberação de óxido nítrico e aumenta favorece a endotelina principalmente a endotelina 1 gerando favorecendo um quadro de disfunção do endotélio né disfunção endotelial aumentando a resistência vascular periférica né e aí o organismo precisa trabalhar sobre um nível de pressão maior pra poder perfundir os tecidos mais periféricos né então do ponto de vista cardiovascular isso tem uma série de repercussões além disso quando você passa muito tempo sentado né o seu gasto de energia é muito baixo o que favorece o aumento ponderal a obesidade além disso você deixa você induz o aumento da resistência à insulina por não ativar via contração muscular o mecanismo de captação de glicose pela via independente da insulina né então isso é um aspecto importante além de favorecer o maior nível de deslipidemia e redução da capacidade de carga respiratória então isso tem sido proposto como potenciais mecanismos desfavoráveis do tempo sentado prolongado né estudos mais recentes tem proposto um nível de complexidade ainda maior e de impacto desse comportamento sedentário então mas principalmente é algo que tem sido repetidamente demonstrado impacto sobre a saúde cardiovascular por esse mecanismo de redução do fruto sanguíneo e do estresse exalhamento gerando distinção endotelial né repercussões também do ponto de vista autonômico e metabólico então tudo isso desculpa então tudo isso associado gera uma situação de estresse oxidativo inflamação crônica de baixo grau e sinalização metabólica alterada em músculo fígado tecido adiposo vaso sangue né o que aumenta a chance de alterações do ponto de vista lipídico né favorecendo epidemia hipertensão hiperglicemia e complicações cardiovasculares né então o simples ato de ficar sentado de forma ininterrupta e prolongada pode sim trazer uma série de complicações do ponto de vista da saúde cardiovascular e metabólica além de algumas alterações musculares também né e um aspecto importante que tem sido proposto também é que a gente precisa olhar também para as atividades físicas mais leves né no domínio leve porque as atividades no domínio moderado e vigoroso elas estão bem estabelecidas do ponto de vista de benefício para a saúde né mas elas têm um problema pouca gente faz né pouca gente faz atividade física moderada e vigorosa será que a atividade física leve não teria algum benefício então é importante a gente olhar essas atividades com melhores olhos vamos dizer assim entender o seu papel eventualmente cardioprotetor então esses trabalhos mostram que você por exemplo interromper o tempo sentado prolongado a cada 20 a 30 minutos de tempo sentado com 3 a 5 minutos de caminhada em ritmo em intensidade leve ou exercícios resistidos simples como a flexão plantar sentar e levantar da cadeira flexão de quadril por exemplo você já tem repercussões positivas já pode ter repercussões positivas do ponto de vista cardiovascular e metabólico esse trabalho mostrando que quando você fica sentado de forma prolongada você aumenta que por exemplo os níveis de pressão arterial ao longo do tempo 7 horas e quando você faz simplesmente a quebra desse comportamento sedentário a cada 20 a 30 minutos com 3 a 5 minutos de atividade física leve você já tem uma redução de pressão arterial provavelmente ativando esses mecanismos aqui esses gatilhos que a gente viu propostos anteriormente outro aspecto importante pessoal é que pra gente pensar que nesse período de pandemia em que as pessoas estão muito em casa é importante que a gente pense em alternativas para além do exercício né pra tentar contrapor esse impacto negativo do autocomportamento sedentário que tem acontecido nesse período então aqui mostrando aquilo que a gente tava discutindo anteriormente quando você passa aí um período sentado de forma prolongada você tem uma redução aqui do fluxo sanguíneo por exemplo da artéria poplite né uma redução desse estresse exalhamento e você altera após aqui um período de seis horas já o mecanismo de dilatação mediada pelo fluxo né que é um mecanismo que sugere alteração de função endotelial né só com esse período aqui do tempo sentado prolongado aquilo que a gente tava discutindo anteriormente agora existem medidas relativamente simples que podem contrapor isso aqui então basicamente se a gente sabe que as alterações vêm principalmente em decorrência de redução importante de fluxo sanguíneo estresse exalhamento veja se a gente pensar em estratégias que aumentem esse fluxo sanguíneo que aumentem o fluxo sanguíneo portanto estresse exalhamento é possível contrapor essas alterações aqui por exemplo mostrando que 30 minutos de água quente por volta de 42 graus né nos pés impede inibe essa alteração negativa da queda da dilatação mediada pelo fluxo da artéria poplítea por exemplo né e aqui mostrando que após 5 dias de indução de comportamento sedentário em indivíduos ativos aquela a perna que o sujeito fez 3 vezes por dia 30 minutos a 42 graus de imersão em água quente consegue inibir essa alteração essa redução da dilatação mediada pelo fluxo da artéria poplítea portanto parece razoável imaginar que isso é possível de fazer em casa nesse período por exemplo né outra estratégia é a mudança de seria o a própria posição né que você pode dormir então aqui mostrando que essa posição de lado mas sem flexão de quadril e joelho faz com que seja mais benéfico do ponto de vista vascular tendendo a reduzir menos esse fluxo sanguíneo que é algo positivo né então isso é algo bastante importante também simples de se fazer também tem se observado o próprio que os próprios movimentos rápidos com os pés né você ficar fazendo flexão plantar com os pés rápido né um minuto e quatro descanso isso já pode também atenuar esse malefício essa redução da dilatação mediada pelo fluxo que ocorre né então isso é um mecanismo é simples também de se fazer e que a gente precisa tentar e recomendar eventualmente para os nossos alunos desde que eles possam fazer isso né assim como exercício também realizado antes de um período de tempo sentado prolongado também ele é benéfico né então eu diria para fechar que de uma forma mais direcionada aos profissionais de educação física a gente precisa pensar em estratégias que use qualquer tipo de atividade física independente da intensidade pensando em melhorar ou atenuar os problemas de saúde mental gerados nesse ambiente nesse processo de pandemia que é visível e notório tem sido muito reportado né independente da intensidade as atividades físicas moderadas e vigorosas mais direcionadas para atenuar em dose a redução da sua aptidão física e funcional né exercícios mais específicos nesse sentido é tentar ter um foco de melhorar o volume e o padrão de comportamento sedentário então diminuir a quantidade de comportamento sedentário e evitar aquele padrão de comportamento sedentário prolongado e utilizar também estratégias alternativas como imersão dos pés em água quente né eventualmente para aqueles indivíduos que precisam de um cuidado um pouco maior e tem mais limitação com relação ao movimento né e aí eu finalizo sugerindo que nesse ambiente de pandemia em que a casa é de fato o lugar mais seguro é a gente tendo esses três níveis de atuação né na atividade física moderada e vigorosa sendo específica o que o sujeito precisa né atividades domésticas estimular que são multicomponentes atividades aeróbicas de forma adaptada moderada e vigorosa mais estacionária caminhada dança os exercícios com peso do corpo materiais adaptados atividades de relaxamento respiração e por aí vai outro foco é a redução do comportamento sedentário aumentando a quantidade de breaks diminuição do comportamento sedentário prolongado menos tempo de TV celular e passos por dia e as estratégias alternativas que nós podemos também sugerir para os nossos alunos clientes pacientes água quente em membros inferiores elevação dos membros inferiores flexão plantar né melhorando o fluxo sanguíneo em membros inferiores e movimento dos pés fazendo com que isso esse esse período de comportamento de movimento menos saudável na pandemia seja atenuado então é importante que fique claro que uma intervenção não serve para todos e aí a gente precisa entregar aquilo que nosso aluno cliente paciente precisa naquele momento agradeço aqui aos grupos que eu lidero o grupo do professor Eduardo Fons do Neuroex o grupo do professor Rassa né e todo o apoio institucional e a mensagem que eu queria deixar para todos nesse momento seria essa né sentar menos andar mais e na medida do possível se exercitar então encerro minha fala por aqui agradeço mais uma vez o espaço de fala e na medida do possível que eu vou deixar e na medida do possível O que é isso?